No Uganda já se vota nestas eleições em que o presidente Yoweri Museveni, no poder há 30 anos, joga um novo mandato. As urnas abriram às 7 horas locais e devem estar abertas até às 16 horas também locais, mas pouco depois da abertura oficial havia já várias queixas de atrasos na abertura das assembleias de voto. Esta é a primeira volta das presidenciais. Mas Museveni, aliado das potências ocidentais, é favorito para continuar à frente dos destinos do país. O principal opositor, Kizabe Sidiye, concorreu já três vezes contra Museveni e nunca conseguiu passar da primeira volta, mas acredita que desta vez pode assegurar uma vitória. Critica estas eleições, diz que não são livres nem justas e que todos os observadores foram nomeados pelo governo. O ex-primeiro-ministro Amaman Babazi é também candidato. Para já, tirando o problema com os atrasos, a votação parece estar a correr bem, sem tensão, à volta das assembleias de voto.